Se puder se inscrever, eu agradeço, assistindo o vídeo até o final, dá um likezinho, aí tá bom, eu agradeço aí, valeu? MST vale a propriedade da enrapa, coloque em risco a vida de animais da mensagem de extensão. Se você tiver alguma notícia aqui, na minha página do meu Twitter, né, aqui, Biden, né, tá alguma coisa ali, né, cara. Então, vamos lá, é, na China, se um chinês tentar mostrar informação sobre o idioma de águia, ele automaticamente é neutralizado na internet. Poucos sabem disso, o que querem fazer no Brasil é muito sério, seríssimo. Olha só que cabeça raspada disse em reunião sobre a internet. Vamos ver? Cabeça, ovo. Cabeça, ovo. homofóbicos, racistas e contra a democracia. São cinco tópicos objetivos. Todo mundo sabe o que é nazismo. Basta programar a inteligência artificial. Todo mundo sabe o que é discurso homofóbico. Em relação aos atos contra a democracia, bastava colocar, que o nosso presidente gerado é um grande criminalismo, bastava colocar as elementares do tipo, o tipo que é crime. Se aquilo estiver sendo divulgado, poder ser incentivado, animoginado entre as forças armadas, os poderes são insinuídos. Nós não temos o dia 8 de janeiro. Porque tudo foi organizado pelas redes. Tudo foi incentivado. As redes foram instrumentalizadas. Elas não podem mais dizer que não sabiam. Agora elas sabem que são instrumentalizadas. Ele é o Ricardo Cataluña. Por que não estenderem legalmente isso? Essa obrigatoriedade de se utilizar a inteligência artificial e medir o que manda para o residual? Também para discursos nazistas, fascistas, homofóbicos, racistas e contra a democracia. São sempre todos os objetivos. Todo mundo sabe que é o nazismo. Basta programar a inteligência artificial. Todo mundo sabe que é discursos homofóbicos. E em relação aos atos contra a democracia, bastava colocar aqui, que o nosso presidente gerado é um grande criminalista. Espera aí, esse cara é um imbecil. Ele falou que a internet é uma voz imbecis. Ele é um imbecil que a internet... As redes, as empresas, as plataformas, eles já usam a inteligência artificial. Ah, o imbecil? Eles já usam a inteligência artificial. Se você colocar alguma coisa assim... Por exemplo, o que ele criou na época da eleição, esse imbecil aí, ele criou na época da eleição, e não podia falar mal das urnas, o que é que você postar alguma coisa contra as urnas ou contra as vacinas, o que acontecia? Com qualquer plataforma, você já era bloqueado. Já levava um alerta ali. Aí, esse imbecil está falando o que? O que mais que ele quer agora? O que mais que esse cara quer? Esse país realmente está difícil de viver aqui, sabia? Está muito difícil mesmo. Eles querem que a gente, a direita, se recolha, não sobreviva. Eles querem sufocar a voz de direita. Só acho que ele é o centrão. Não é isso? Deputados invadem reunião de Pacheco para pressionar... Vamos ver essa notícia aqui. Vamos lá. Deputados invadem reunião de Pacheco para posicionar o CPMI no 8 de janeiro. O Pacheco, né? Uma graça. Pacheco estava em reunião, como lhe diz, nesta terça-feira para decidir o possível geramento de sessão para ler o requerimento da CPMI. Quando os deputados chegaram no local para pressionar. deputados federais... E era para ler hoje. Não tinha desculpa, né? Deputados federais da oposição que pressionaram pela abertura da comissão parlamentarista do QEC que pararam por ali no 8 de janeiro. Entraram na reunião, que acontece nesta terça-feira, entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes partidários. Esse tipo de reunião, quando acontece, costumam ficar inscrita para as livres, sem a presença de parlamentares que não ocorrem confusão. Um ponto é para decidir sobre a sessão do Congresso, marcada para esta terça-feira. Entre muitas pautas, a leitura do requerimento pela criação de CPMI e a etapa é necessária para o início dos trabalhos. O grupo de parlamentares ligados ao governo nunca tenta adiar a sessão, enquanto parlamentares, ou condicionistas, posicionam pela realização. Veja, não tem que conversar. Não tem que conversar. André Fernandes está aqui. Ele tem um... Aqui tem alguma coisa sobre o... Ah, está aqui. Aliás, Brasil, notícias. CPI, CPI do Rio de Janeiro, vai acontecer de deputado André Fernandes. Um minuto de leitura. Vamos lá. Deputado Federal André Fernandes, PN do Ceará, autor do pedido de instalação da comunição parlamentar, CPMI, para investigar os atos do Rio de Janeiro. usou suas redes sociais nesta segunda-feira para afirmar que está mantida a sessão do Congresso Nacional para amanhã às 12 horas. O parlamentar garantiu que o número de assinaturas está aumentando e está... Esse PM, de fato, vai ocorrer. Ele também fez o que não vai divulgar o número dos parlamentares que estão assinando o governo, pois eles seriam algo de assédito ao Pato do Rio de Janeiro. Mas quem divulgará é o nome das pessoas daqueles que retiraram diante de suas assinaturas e do requerimento. É isso aí. Então, vamos ver aqui o termo de vídeo dele. Pessoal, saindo agora aqui da reunião de líderes aqui no Senado, líderes do Congresso Nacional, são os líderes do Senado e da Câmara, que representam a liderança da oposta na Câmara. Está mandada a sessão conjunta do Congresso Nacional para amanhã às 12 horas. A sessão conjunta é o número 1. Temos, nesse momento, assinatura suficiente para ser instalada a CPMD, o 8º, número 1, só o número 1. Temos, nesse momento, a relação de uma vez com o pote de atras federais. Não vou ter um nome desses atras federais, até porque eu sei que o governo vai ter essa sinta para estar pressionados. A única informação que eu tenho é que, na verdade, até a minha reunião, ou seja, mesmo após a lei do requerimento, as 1359, podem... até a meia-noite de amanhã eles podem tirar. A sessão está mantida. Eu tinha feito... André Fernandes. Eu tinha feito várias... Eu tinha tirado várias notícias aqui de sites dizendo que o Rodrigo Partido que tinha jogado para o dia 26, né? Essa aqui, 26, essa aqui é do André Fernandes, ó. Aqui, sobre dia 26, é... a dia sessão, mas vai ser para amanhã. Né? 26, 26. Então, vamos continuar aqui. Né? 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 Eu vou ver aqui, falando news. Rodrigo Partido vai ter a sessão que instalaria se eu tenho em Rio de Janeiro. Nós, não vai ser mais de 26, tanto o André Fernandes falou agora. André Fernandes. Vai ser amanhã, mesmo dia. Não, então, vamos ver isso aqui, tá? Agora, para onde é? Lula explorou a tragédia de escola para fazer falência para o funcionário. Valores sobre o lugar da sua Lula, mas aí não vê o Lula que fica aí no geral. Tá? Tá tudo bem um para o outro, né? Tudo parado no Congresso. A posição do Senado e da Câmara vai destruir as portas do Congresso Nacional até que a primeira sessão da casa consiga. É, vai destruir, né? Acho que não vai precisar mais. Eu tinha separado essas notícias aqui, não vai precisar mais. Se eu vai ter a sessão vai ser amanhã, meio-dia. Não, não tem que ir rápido para a língua. Uma hora vai ter que fazer. E quanto mais passa, mais, tudo fica na cabeça das pessoas quanto o que aconteceu lá. A opção fica muito baixo. O programa ele pede para configurar o microfone. a política aceita traição mas não aceita traição. Esse boneco de Olinda aí, o Pacheco, ele vai pagar o que ele está fazendo. Boneco de Olinda. Eu quero saber quem é que vai pagar a indenização para as pessoas inocentes que estão presas lá. Bicho preguiça. Desde o dia 8. Pois é, indenizar essas pessoas. 90 anos. Quero ver quem é que vai pagar. Belinha de 90 anos. Teve uma de 90. Não tem que ser indenizado. E quem é que vai pagar o próprio ministro que mandou prender. Então é isso. Vamos contar lá no Twitter. Twitter, Twitter, Twitter. Vamos ver. Vamos fazer nada aqui. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso mesmo. Ah, já coloquei aqui. Ah, já coloquei aqui. Ah, sim. Se o carinha tem que falar americano, sim. Eu cansei de morar nos Estados Unidos aqui porque eu não aguento mais as porcarias culturais que vocês estão fazendo aí no país. Vocês só produziram fans aí. O cinema nacional está vergonhoso. Vocês mamam nas tetas do governo, mamam na lei do Ané e não conseguem fazer nada que preste só para mostrar para aquela galerinha de sempre. Lá da lá, que elas... Olha o meu filme, o meu que lindo. O seu filme é um lixo. Porque se fosse pouco, ele ganhava Oscar. Ele ganhava premio. Agora pare de produzir essas porcarias e devolvam o meu dinheiro. Gostei. Vou repetir aí. Eu cansei de morar no Brasil. De morar nos Estados Unidos aqui porque eu não aguento mais as porcarias culturais que vocês estão fazendo aí no país. vocês só produziram fans aí. O cinema nacional está vergonhoso. Vocês mamam nas tetas do governo, mamam na lei do Ané e não conseguem fazer nada que preste só para mostrar para aquela galerinha de sempre. Lá da lá, que elas... Olha o meu filme, o meu que lindo. O seu filme é um lixo. Porque se fosse pouco, ele ganhava Oscar. Ele ganhava premio. Agora pare de produzir essas porcarias e devolvam o meu dinheiro. É isso aí. Eu cansei de morar no Brasil. Vou morar... Vou encerrar por aqui. Vou encerrando. Muito obrigado aí para que... Se tem alguém assistindo, não tem como ver nesse programa aqui. Se tem alguém assistindo, infelizmente, porque eu não tenho ainda mil inscritos, não posso fazer live diretamente pelo celular. Então, eu tenho que fazer pela PC e fica mais difícil de ver se tem alguém na live. Mas se não estiver, tudo bem. Eu vou usar esse aqui como vídeo depois. É...